Fala pessoal do nosso canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Fabrício Pacholok, eu sou treinador de atletas de fisiculturismo e hoje quero trazer para vocês um assunto de que eu vejo que traz muitas dúvidas, a diferença de alguns exercícios, stiff, terra sumô e agachamento, são exercícios que a gente pode fazer alguns pequenos ajustes para ter maior ênfase em determinado ponto ou outro, mas eu vejo muita gente executando errado e tendo alguma dúvida sobre isso. E para isso, trouxe meu filhão aqui, Gabriel Zancanelli, ele está no meio do leg day aqui, está até suado, já está de calça de laica, então vai ajudar a gente a mostrar para vocês um pouco sobre a diferença desses exercícios. Então vamos começar aqui pelo agachamento, que é o mais conhecido, o mais difundido, que o pessoal mais utiliza. Vamos lá, Gabriel? Então agacha, o que a gente vai fazer? Barra aqui nas costas, Gabriel tirou. Se tiver dúvidas sobre a execução do agacho, tem outros vídeos aqui no canal falando de execução, exclusivamente da execução do agachamento. Então aqui, postura ok, o Gabriel vai fazer o agachamento. O que vai acontecer aqui? O Gabriel vai agachar, tentando manter-se o mais ereto possível. Vai lá, Gabriel. Se ele inclina demais, ele vai começar a ter muita ação de glúteos, no momento de fazer a extensão do tronco. Então ele tenta ficar mais ereto e ter a maior flexão de joelho possível. Então ele vai descer o quadril, eu peço para que ele desça até antes do ponto de ter a retroversão. E quanto maior flexão e extensão de joelho, maior vai ser a ação de quadríceps no movimento. Pode guardar lá, Gabriel. Dá um passo mais para trás aqui, fica só com o teu peso. Então no agachamento, ele vai tentar descer ao máximo, desce bem lá, Gabriel. De forma mais ereta possível, para dessa forma ter maior ação de quadríceps, através dessa flexão e extensão dos joelhos. Lógico, a gente não vai conseguir isolar totalmente o quadríceps. Desce lá de volta. Aqui, a hora que ele fizer a extensão de quadril, a gente vai estar tendo grande ação de glúteo. Ele vai acabar se empunhando um pouco, vai ter a extensão de tronco, onde vai ter a ação de posteriores e glúteo novamente. Mas a gente consegue ajustar ele, dessa forma, mantendo ele o mais ereto possível, para que a gente tenha a maior ação possível de quadríceps. Vamos pôr a barra para baixo, vamos fazer o stiff agora. Então agora o stiff, a gente vai buscar ênfase em posteriores de coxa. O Gabriel vai deixar o joelho estendido. Manter a curvatura lombar estabilizada. Pode deixar o joelho mais esticado um pouquinho, Gabriel. Deixa o joelho bem esticado. Isso. Então ele vai descer, coluna estabilizada, joelho estendido. E vai fazer a extensão do tronco aqui, onde vai ter grande ativação de posterior e de glúteos. Com ênfase maior no posterior. Pode guardar lá um pouco. Joelho estendido ou joelho semiflexionado? Faz lá a postura, Gabriel. Primeiro faz com o joelho bem estendido. Quando a gente faz com o joelho mais estendido, a gente vai ter um estiramento maior da musculatura de posterior. Então a gente vai acabar alongando mais, tendo mais micro rupturas de fibras. E dessa forma, acionando de forma mais eficiente os posteriores de coxa. Aí tem uma dúvida no stiff, que é se a gente dobra um pouco o joelho ou não. Eu prefiro com o joelho estendido. Joelho bem estendido. Mas sem fazer bloqueio da articulação. Então ele apenas não bloqueia e faz dessa forma. Aí tem gente que fala, ah, mas se eu flexionar o joelho, eu vou conseguir ter mais amplitude. Porque eu peço sempre para ele fazer o movimento, mantendo a curvatura. Então vai chegar um ponto onde a flexibilidade dele vai limitar o movimento e vai acabar perdendo essa curvatura. Nesse ponto eu recomendo que se volte. Se a pessoa dobra o joelho, ela consegue ter mais amplitude de movimento. Então, dobra lá, Gabriel. Dá uma dobrada exagerada. Mas o que acontece? Se eu dobro o joelho, eu já não vou ter esse grande estiramento. Que é onde o stiff é muito eficiente. E quanto mais eu dobro o joelho, mais o meu posterior vai ficando encurtado. E maior vai ser a ação de glúteos. E se a gente começa a flexionar demais o joelho, ele vai acabar virando um terra sumô. E esses dois exercícios são muito parecidos. Então, o stiff, onde eu busco maior ativação de posteriores, eu vou tentar deixar esse joelho aí estendido. Essa é a minha recomendação. Agora vamos lá para o terra sumô, Gabriel. Então, um grande erro no stiff é a pessoa fazer um stiff, acabar flexionando demais o joelho. E isso acaba virando praticamente um terra sumô. Um terra ou menos, um meio terra. E tem o terra sumô, que eu fiz essa adaptação aqui, onde aqui eu peço para que ele flexione o joelho e para que ele faça a flexão de tronco também. E daí o movimento aqui não tem grande amplitude até embaixo do quadril e vem aqui na extensão de tronco. Legal a gente mostrar de lado aqui, faz alguns movimentos, Gabriel. Então, olha só, o Gabriel ele desce o quadril dele mais ou menos até 45 graus. E o tronco dele, puxa mais os ombros aqui, se inclina a mais ou menos 45 graus. E daí o movimento principal vai ter a extensão do tronco. E aqui a gente vai ter grande ação do glúteo. Pode soltar lá, Gabriel? Então, o que eu vejo muito acontecendo é as pessoas fazerem... Só fica lá para a gente mostrar de volta. As pessoas fazem esse movimento mais agachando do que fazendo terra. Elas tentam fazer um movimento muito reto, descendo até embaixo. Isso. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo um agachamento. O maior movimento está sendo na flexão e extensão de joelhos. Faz lá. Então, o que vai diferenciar o agachamento para um terra sumô é que ele vai ter menor flexão de joelho. E ele vai ter a maior flexão de tronco. E no momento da extensão de tronco, é onde ele vai ter grande acionamento do glúteo. Por que tem que existir também essa flexão de joelho? Porque senão acabaria virando um stiff. Então, eu faço uma flexão de joelho para reduzir a ação de posteriores. E durante o movimento de extensão de tronco, aumentar a função aqui do glúteo. Então, são pequenos detalhes que eu consigo fazer esse ajuste. Para no agachamento, eu ter maior ação de quadríceps. No stiff, eu ter maior ação de posteriores. E no terra sumô ou meio terra, eu jogar maior ação para os glúteos. Então, são exercícios bem parecidos. A gente não vai conseguir isolar uma musculatura em nenhum desses movimentos. A gente vai ter várias musculaturas trabalhando junto. Quadríceps, posterior, glúteos. A gente consegue fazer pequenos ajustes para ter mais ênfase em um grupo muscular ou outro. E essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa o seu comentário. Deixa aí as dúvidas para os próximos vídeos. E compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que está errando, que está com alguma dúvida aqui, que dessa forma você ajuda o canal a crescer. Valeu, galera!